Não sei por que, não sei se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro e da solidão Que minha porta bate E eu, eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu como fujo desta sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Leo Aymar E hoje eu vou ensinar a versão simplificada da música Gostava tanto de você do Tim Maia E vou usar esse violão aqui que é o Eagle EMA663 Bom, o arranjo original tem um ritmo que não varia muito, mas que é um pouquinho complexo Então pra essa aula aqui que é simplificada eu tentei enxugar o ritmo ao máximo Mas mesmo assim deixei ele interessante pra gente poder tocar Outra coisa, no original os acordes não seguem uma ordem Porque eles são parecidos e o arranjo acaba brincando um pouco com isso E eles variam o tempo todo Mas aqui a gente vai seguir um padrão pra poder facilitar Bom, na música inteira nós vamos tocar esses acordes aqui O Lá com sétima maior O Si menor com sétima E o Dó sustenido menor com sétima O ritmo é o mesmo do início ao fim E como ele não varia, a gente já vai direto pra explicação Eu vou tocar uma vez devagar e logo depois eu vou explicar por partes Bom, a gente vai começar montando o Lá com sétima maior E vai tocar duas vezes pra baixo Na segunda parte a gente vai tocar duas pra cima e uma pra baixo As duas partes juntas E pra fechar na terceira parte a gente toca quatro batidas alternadas Começando com uma pra baixo O ritmo completo fica assim Bom, esse é o ritmo que a gente vai tocar na música inteira E em cada acorde ele vai ser tocado uma vez Olha só como é que vai ficar a introdução Depois disso é só seguir tocando uma vez em cada acorde Então pra tocar o resto da música é só seguir a cifra É isso aí, agora é só voltar o vídeo no começo e treinar a música junto comigo Seguindo a cifra que tá aqui embaixo E pra assistir mais aulas e aprender mais músicas é só entrar no Cifra Club Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui Beleza? Valeu e até a próxima Gostava tanto de você Gostava tanto de você